Apoio, Freedom Sir, Freedom Sir, a marca que peça o regueiro alagoano Aqui, bate forte, porque aqui, é assim, não tem conversa fiada Chega de blá blá blá, e vamos ao que interessa Solta o pancadão, pra arrancar o lasca BJ, que se achavam insuperáveis, BJ, que eram imbatíveis Agora estão chamando urubu de meu louro Com o dedo no gatilho, com o dedo no gatilho Paolo Kappa, Paolo Kappa Assassinando todos os DJs de Maceió DJ, Paolo Kappa, Paolo Kappa Escolachando Sentiu o drama? Concorrência Sentiu o drama? Com farsas DJ, Pedro Kappa, Paolo Kappa É uma festa, uma festa Ei, DJ falador, você tem esta? Não corre atrás, DJ Eu te amo, te amo Não te imaginas Quanto te quero Te amo Te necesito Ei, gatinha, chora porque quer Porque DJ, Paolo Kappa Está aqui E a mamadeira está cheia de leite Está cheia de leite Sou mais grande em mim Eu não posso descrever Sempre quero estar aqui Eu por ti e tu por mim DJ, Paolo Kappa Paolo Kappa O gostosão de Maceió Eu não posso descrever Eu não posso descrever Eu não posso descrever Eu não posso descrever Obrigado.